O Santos vence o São Paulo num jogaço no Pacaembu e embola tudo no grupo B das semifinais do Paulistão. No clássico emocionante, cheio de gols, a empolgação maior foi da torcida do Santos. Apesar da derrota para o Corinthians, ninguém ali deixou de incentivar a equipe. Nem mesmo quando o Raí colocou a bola entre as pernas do zagueiro e quase marcou o primeiro gol do São Paulo. A certeza da vitória estava no rosto de cada um, até a explosão total no escanteio que Ranieri completou. Santos 1 a 0. A emoção não foi só do gol. Veja como a Dilson salvou o São Paulo neste chute de Darcy. O clássico também foi nervoso. Valber e Guga se desentenderam e foram expulsos pelo juiz Flávio de Carvalho. A baixaria não tirou o brilho do clássico. Empurrado pela torcida, o Santos chegou ao segundo gol. Almir recebeu na frente e chutou cruzado. 2 a 0. Logo depois, a resposta do São Paulo. Elivelton cruzou e Raí tocou de primeira. 2 a 1. O Santos não deu tempo para o empate. Zete ainda evitou o gol de Darcy, mas não conseguiu defender a cabeçada de Cuca no ângulo. Santos 3 a 1. O São Paulo teve força para descontar mais uma vez. A defesa do Santos falhou e KT aproveitou. 3 a 2. São Paulo e Santos ficaram iguais no grupo 2, cada um com uma vitória e uma derrota. O São Paulo teve força para descontar mais uma vez.